Vou te cantar de um lugar no mar que capturou o meu coração A noite quente sua gente passa a vida abaixo o som A música toca em cada rua e também tens o carnaval Um novo ritmo chegou, se chama Zamba Cumbana Te canto em espanhol, esta Zamba Cumbana Que te invita a Guarachá Me gustas moreno, tienes mi coração Que digo, se baila contigo esta canción Me gusta tu melodia, me encanta tu folclor Que digo, te mueves al ritmo de ese tambor Vou te falar de uma ia linda que mostrou o que é amar Seus nossos pinos e dos astinos têm tempo pra dançar E apesar da luta de cada dia a alegria sobrar O novo ritmo chegou, se chama Zamba Cumbana Pula pra vengança, que seja con a Zamba En Havana, Ale Bahia, isso está pra festejar Te lo canto em espanhol, esta Zamba Cumbana Que te invita a Guarachá Me gustas moreno, tienes mi coração Que digo, se baila contigo esta canción Me gusta tu melodia, me encanta tu folclor Que rico te mueves al ritmo de ese tambor Todo, 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 todito mi sabor para ti Porque estoy junto a ti, bailando, 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 bailando Todo, todo, todito mi sabor para ti Si tu quieres tambor, yo te voy a mostrar como se baila esto Todo, 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 todito mi sabor para ti Mañana será el carnaval Me gusta, me encanta, me encanta Amor, Amor, Amor.